E aí gente, beleza? Vou falar pra vocês de uma coleção da Folha hoje Que já começou a sair faz um tempo já Não sei se quando for ao ar esse vídeo Se já terminou a coleção, acredito que não Mas tá Coleção Folha, grandes biografias do cinema Eu gosto para sempre das coleções da Folha Acho que Estadão também tinha coleção E geralmente são coleções que falam sobre literatura Cinema Geralmente é literatura e cinema Mas eles também variam pra música E algumas artes, artes plásticas Outros de fotografia, várias coisas Então a Folha tem uma importância assim Pra divulgar a cultura Porque as suas coleções não são só coleções pomposas Nos títulos, coisas importantes Mas também são coleções baratas Eu acho que é isso que é importante pra divulgar a cultura Porque não adianta Se só ficar empurrando a arte pra pessoa E a pessoa ter que tirar, sei lá, 50 reais Pra poder comprar um negócio Porque você só vai divulgar a arte pra pessoa Que já tem acesso à arte Que não adianta tanto, né? Essas coleções Folha No primeiro vem o fascículo Falando o cronograma da coleção E essa coleção será sobre personalidades históricas Que fizeram o bem ou o mal Mas mudaram o mundo de alguma forma No primeiro Veio o filme Oscar Wilde O primeiro Homem Moderno Um filme baseado na vida dele O encarte tem aqui Os dados técnicos do ator Que faz o Oscar Wilde Tem do próprio Oscar Wilde Que é o do escritor Fala um pouco sobre a obra do Oscar Wilde Então por isso que eu achei legal Porque tem Não é só um DVD Não é só o filme que eles resgataram Tem todo um trabalho Um estudo aqui Sobre a obra que serve como uma Pequena enciclopédia ou biografia Fotos do filme Daí também tem dados sobre o filme Dados sobre o ator do filme Que nesse caso é o Stephen Frye E dados sobre o diretor O porquê desse filme ser importante Que eu achei interessante E o filme Vem aqui Nessa capinha O que eu achei bom Porque Muitas das coleções Pelo menos umas duas coleções antigas Que eu já fiz Eu não sei se foi a do Chaplin Foi a do De música De óperas Que são muito bons também Eles colocam uma borrachinha E você coloca o DVD aqui Muitas vezes Pra encaixar Você gira O CD assim E acaba que estraga Mais facilmente Tanto fica muito exposto Porque quando você fecha Pressiona o DVD Mas aqui Colocando uma capinha assim É prático E não estraga Não compromete o DVD Mas vamos lá Falando sobre Oscar Wilde O primeiro homem moderno Esse filme é de 1997 O diretor é o Brian Gilbert E tem o Stephen Fry Foi muito feliz A escolha do Stephen Fry E aqui tem um documentário Sobre a feitura Os porquês desse filme E tudo O Stephen Fry Ele é um cara muito antenado Sabe O Stephen Fry Tem até um Um site Onde você pode Se comunicar Mandar alguma mensagem Alguma coisa pra ele Claro Vai demorar um século Pro Stephen Fry Responder Mas o Stephen Fry Tem semelhanças Com Oscar Wilde Porque por ser um artista E por ser gay também Então ele Compreende muito Dos dramas Do Oscar Wilde Embora o Oscar Wilde Eu acredito Que seja mais pra bi Do que pra gay O Stephen Fry Ele No documentário Engraçado Ele fala que Ele se sentiu Um pouco constrangido Por ser gay E ter que fazer Cenas de sexo gay Nesse filme Porque os atores Homens Os casos Do Oscar Wilde No filme São atores héteros Tem o Jude Law E tem mais uns outros Aqui E o Stephen Fry Falou que Ele se sentiu Constrangido Por causa disso Porque ele pensou Assim E se o ator Achar que eu estou Tirando uma casquinha dele Que eu estou me aproveitando Disso É interessante Esse negócio Do Stephen Fry O contato que eu tive Com esse ator Apenas Eu acho que ele faz Um detetive Numa série Nesses canais de arte Não sei se é Euro Channel Alguma coisa assim Filmes em arte Alguma coisa assim O Stephen Frye Faz um detetive Lá Numa série Só que tem uma música Do Zeca Baleiro Que ele fica Que canta assim Por onde andará O Stephen Frye Ninguém sabe Do seu paradeiro Ninguém sabe Pra onde ele De onde ele vem Pra onde ele vai Alguma coisa assim Agora sobre o Oscar Wilde Por que o primeiro Homem moderno Não é pelo fato De ele ser um escritor E ter Tratado de temas Como Sei lá Beleza Alguns sentimentos E Por sua condição De homossexual Não é por causa disso É porque Apesar Desse negócio Do Do homossexual Tudo mais De amar uma pessoa Do mesmo sexo O Oscar Wilde Tinha aquele negócio Da Quase uma vida dupla Sabe E ele amava Parece A esposa dele Ele tinha filhos Ele amava os filhos Tudo mais Era um país de família É normal Só que tem Esse caso Esses amores Que ele tinha Com homens Então O homem moderno Aqui Não é tanto Pela condição Sexual dele Eu gosto de falar Condição Porque quando fala Orientação Parece que alguém Orientou Quando fala Ai sei lá Tem tantos termos Que fica estranho Então eu falo condição Porque Pra facilitar Então O homem moderno Na verdade Não é visão Tanto da sexualidade É assim De amar um homem Ou uma mulher É mais Pra Abrir esse leque Sabe Do negócio Da monogamia Ou da É poligamia Que fala Sabe Esse tipo de coisa Que até hoje É um tabu Então o Oscar Wilde Ele é Avançado E moderno Até pros dias de hoje Porque Até mesmo Entre homossexuais Tem essa coisa Da monogamia Etc E ele O dilema dele Não era tanto Ai meu Deus Eu amo Um cara Uma pessoa Do mesmo sexo Mas era Caramba Eu amo Essas duas pessoas Por iguais E ele é honesto Eu não sei se ele fez Eu acho que foi ele Que fez uma novela Um teatro Chamado As vantagens De ser honesto Ernesto Sei lá Alguma coisa assim E ele Ele era honesto E a gente Compreende no filme Essa honestidade Do Oscar Wilde Que é uma honestidade Consigo mesmo De você afirmar Aquilo que você é De você viver A sua sexualidade De você ser sincero Com as coisas Que você disse E eu acho que Isso aqui é bem interessante O filme É interessante Porque o O diretor O Brian Gilbert E o roteirista Também Eles tiveram uma dificuldade Para passar esse filme Para conseguir Produtores E tudo mais Porque tinha cenas De sexo explícito E gays ainda Então quem é que ia Quem é que ia comprar Investir dinheiro Nesse tipo de coisa Sabe E é interessante Que no documentário Eles falam Que finalmente Tentaram fazer um filme Que faça jus Ao Oscar Wilde Porque O Oscar Wilde É um escritor Uma figura Muito respeitada Sabe Um dos grandes nomes Aí do Eu acho que ele é britânico Sei Acho que é É Nacionalidade irlandês Está escrito aqui Né É Escritor, poeta e dramaturgo O Oscar Wilde Ele Durante muito tempo É Os jovens Né Tipo Faziam as pompas Do Oscar Wilde Até que faziam as poses Porque ele é um cara Um cara fino Né E Todo mundo respeita Respeita a obra Do Oscar Wilde Só que durante muito tempo A questão da sexualidade dele Tipo Foi meio que abafada Sabe Ninguém fala sobre isso Então Até podiam fazer filme Ou alguma coisa Documentário Ou sei lá Biografia sobre Oscar Wilde Mas essa questão Ninguém toca Sabe O que foi uma grande injustiça Que cometeram com o Oscar Wilde Que ele foi preso Exatamente Por causa disso Ele foi Achincalhado Será como se fala Contava no tribunal As pessoas pegavam Palavras dele Jogavam na cara dele E ele não desmentia As palavras do texto dele Ele falava Sim Nós temos que ser sinceros Com nossos sentimentos Etc Etc Esse monte de coisa Né E era proibido Você se encontrar com rapazes E sei lá E sei lá Ogias O Oscar Wilde Ele é tão educado Ele é tão educado Que mesmo falando Com o oposto dele Com aquele que Praticamente Jogaria uma pedra Nele Ele consegue cativar Esse cara Trazer esse cara Pro lado dele Falar a mesma língua Compreender esse cara E esse cara Fica encantado Com ele E quando Isso tem no filme E quando esse cara Sai O cara Ainda odeia o Oscar Wilde Sabe Porque fala Esse cara não presta Esse cara é gay Esse cara Sei lá O que ele é Defende liberdades Estranhas Aí né Mas durante aquele momento Do contato A relação dos dois Foi perfeita O Oscar Wilde É uma figura Assim E o Stephen Frye Ele conseguiu Realmente Vestir Dá pra você imaginar O Stephen Frye Como o Oscar Wilde E o diretor Ele tentou fazer Um filme Apesar de ser de época Pra falar De um homem moderno Ao seu tempo Ele tentou fazer Um filme de Um filme moderno Sabe Com umas tomadas Um pouco diferentes E o roteirista Foi extremamente inteligente Porque ele não quis Se prender Somente A ficar colocando Frases de Oscar Wilde No meio da obra Ele pegou O Oscar Wilde Criou O filme Em volta da vida Do Oscar Wilde E Criou falas Que E colocou Na boca do Oscar Wilde Que se você assiste O filme Você pensa Foi o Oscar Wilde Que falou isso Porque ele conseguiu Compreender Sabe O espírito Do Oscar Wilde Conseguiu entender O que o Oscar Wilde Representa Esse filme aqui Realmente Foi uma surpresa Pra mim Quando eu assisti Eu não esperava Ver tudo isso Porque meu contato Tinha sido Com o retrato De Dorian Gray Que é um livro Que eu preciso reler Que é um livro Muito bom realmente O De Profundes Acho que o De Profundes O De Profundes Conta Como foi Aquela agonia Do Oscar Wilde Ficar trancafiado Preso Por causa do caso Que ele teve Com o tal de Douglas Lá Tudo mais É um livro Chega a ser pesado Se você Tentar compreender O drama Que o Oscar Wilde Passou E quando eu li O De Profundes Eu já não simpatizei Com o Lord Alfred Douglas Que é o cara Que o Oscar Wilde Se meteu Fazer o que Meio que ele cobrava Do Oscar Wilde Tipo que o Oscar Wilde Crescesse Sabe Que ele Sei lá Falasse de coisas Não sei Tivesse um porte Mais maduro Sabe Não com tanta Sentimentalidade Porém O Lord Alfred Douglas Ele Em meu ver Ele era um idiota O Oscar Wilde Ele tinha que ter dado Um pontapé Naquele cara Animado Riquinho De merda Porque o O Alfred Douglas Ele vivia explodindo Com o Oscar Wilde E quando eu li O De Profundes Eu fiquei com raiva Do Douglas Porque o Oscar Wilde Está pagando Agora o cara Riquinho lá Que também estava Envolvido na relação O cara está de boa Lá Por que isso? Eu acho que tem Alguma questão social Que sempre vai Perseguir a humanidade Mas o Jude Law Ele está perfeito No papel do Alfred Douglas Ele realmente passa Essa pompa Do belo Do rico Do nobre Assim né E explodindo Toda hora Com o Oscar Wilde Tanto que tem um cara Que eu acho Que é apaixonado Pelo Oscar Wilde Que é um dos amigos dele Que eu acho Que o Oscar Wilde Devia ter ficado Agora ele está aparecendo Debatendo novela Nas nove aqui né Que caramba Se tivesse uma máquina do tempo Eu falava para o Oscar Wilde Não entra no barco furado Do Douglas Sabe Aceita o seu amigo Que está apaixonado Por você Que o cara Compreendia o Oscar Wilde Tanto que o Oscar Wilde Teve um momento Que falou para ele Que o Douglas está falando Que eu tenho que crescer Não sei o que né E daí o amigo dele Dá risada Você não sabe Você tem uma ironia Refinada Sabe Que você escreve brilhante Suas peças são incríveis E caramba Crescer Se você crescer Vai ser a pior coisa Que acontecer para você Porque vai sumir o gênio E é interessante Que tem essa coisa Do gênio e do conflito Sabe Porque o gênio Talvez ele só apareça Realmente dentro do conflito Porque o Por causa dessa relação Explosiva Que o Oscar Wilde Tinha com o Douglas Oscar Wilde Criou muitas obras Realmente obras incríveis Obras fodas mesmo Sabe Que o público Aplaudia de pé E sabe Com aquela ironia Aquela 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 coisa Que só o Oscar Wilde tem Então é É o que eu recomendo Esse filme aqui Oscar Wilde O primeiro homem moderno Esse filme é incrível Eu comprei pela coleção Da Folha Super barato Paguei R$19,90 E o primeiro ainda Veio com o Napoleão Que eu não assisti ainda Vou deixar o Napoleão Para quando Ouvir aí A biografia De alguma celebridade Religiosa Daí eu pauso A celebridade religiosa E vejo Napoleão Se bem que Acho que todos São interessantes Vai ter até Jesus Cristo Se eu não me engano Mas Jesus Cristo Eu já vi tanta coisa Sobre Jesus Cristo Que eu acho que Daí quando chegar Nesse Jesus Cristo Eu vou Realmente ver O Napoleão É Mas é claro Vou ver Jesus Cristo Tem um que vem Que é o Evangelho Segundo São Mateus Que eu não sei Se é um do Pasolini Acho que é isso Que deve ser incrível Também É O Evangelho Segundo é Jesus Cristo Não é eu falando aqui Por causa de diretor Eu vejo Então Muito recomendado O Oscar Wilde Ele é sempre atual Ele é moderno Até para os dias de hoje E é isso Foi um filme Que valeu a pena mesmo E tem um encarte Com todas as informações Que vocês precisam Sobre o filme E Sobre Oscar Wilde Sobre o ator Sobre o diretor É um encarte Bem completo mesmo E Eu acho que é isso Então Se vocês quiserem ver o filme Sei lá Procura na internet Que deve ter É um filme de 1997 Nem é tão antigo assim Procura na internet Ou vai atrás da coleção mesmo Mas se não achar a coleção Só o filme Já manda o recado Já E vocês vão entender Tem um documento É A vantagem Pelo menos nesse caso Do filme original Aqui né É que tem um extra Que é um making of De 56 minutos Que daí os diretores Explicam tudo Falam sobre esse negócio Do roteiro Da vida do Stephen Frye Falam do Oscar Wilde Falam da injustiça Que a sociedade cometeu Com o Oscar Wilde E reconheceram O gênio E a obra Porém abafar Essa injustiça Que a própria sociedade Fez com ele Por causa Da condição dele Sabe Então é isso Falou Tchau Tchau Tchau